Pessoal, finalmente aconteceu o meu encontro com o bandido ilícito, Dando Boura! Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar pra vocês o que eu ainda não falei, que é sobre o Apoia-se. Bom, provavelmente você conhece o Apoia-se, é uma ferramenta pra ajudar os criadores de conteúdo, então se você curte o canal e quiser ajudar de alguma forma, eu agradeço muito. Então é só clicar no link e ajudar o nosso canal, vai ser muito importante, seja 2 ou 5 reais por mês, beleza galera? Vai ajudar bastante o canal. Enfim, eu conheci o bandido pra falar que ilícito do Dando Boura, mas como eu cheguei no final da gravação que ele tava fazendo, consegui fazer essa piadinha com ele e a do vídeo anterior, mas se você quiser que a gente faça mais alguns vídeos juntos, vai lá encher o saco dele no canal dele com a hashtag Spiderinando. Valeu galera! Muitas pessoas estão na dúvida que eu seja o Spider de fato. Estou muito ocupado aqui com o meu conteúdo pra fazer com que as pessoas enxerguem o caminho da verdade e também entender o que realmente acontece no próprio país. Embora às vezes a gente empaque em algumas coisas, mas a vida é assim, ninguém nunca falou que seria fácil. E isso tudo foi uma prova de preservar a identidade dele, ou a minha, ou de outra pessoa. Bom, é isso por hoje pessoal. E não esqueça de curtir a página e participar do Apoia-se, para nos ajudar mais ainda. Grande abraço!